Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da SansFest. Hoje eu vou mostrar para vocês como transformar a sua SS95T10LK em uma máquina manual. Vem comigo! A SS95T10LK é uma máquina que funciona através de energia elétrica. Porém, se a energia da sua casa acabar, você vai conseguir continuar trabalhando com ela. Então, efetuando a troca das correias, você vai colocar esta correia de couro que é vendida separadamente. Para efetuar a troca, você vai soltar o cabo de energia e pedal, tá? Solta o parafuso do motor para que ele tenha mobilidade. Jogue a correia para trás e solte. Prenda o motor novamente. Coloque uma ponta de cada lado E encaixe aqui no volante. Puxe as pontas para baixo Encaixe o gancho E aperte com alicate Encaixe na cava da roda E vá girando devagar Até que ela encaixe por completo Em relação à costura, ela é efetuada exatamente como é efetuada com a máquina ligada na energia elétrica A diferença está no pedal Esse movimento do pé e de vai e vem, ele tem que ser ritmado para a máquina costurar numa constante Sempre que for começar a costura Comece girando e descendo a agulha Depois que pegar o ritmo, você pode soltar a roda Esse diferencial da máquina pode salvar sua produção Visto que imprevistos com energia elétrica podem acontecer e nem todos os clientes podem esperar Obrigada por ficar até o final do vídeo Tchau! 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 Tchau!